Bem mais suave a entrada aqui na Europa, em Portugal Entrou, três minutos de palavra, pra onde você vai? O que você vai fazer? Tchau, entra, é nóis Qual a fila é? Será que é essa fila pra ir embora ou pra... Lisboa Legal que as palavras são bem parecidas com o português Brasil, véi A galera aqui vai viajar, ainda bem, toma a fila O shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram, o shape veio, veias dilataram O shape tá seca e minha mãe já veio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC calados Único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato Faculdade, tamo na luta, logo formatura Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura Dieta, regime ferrado, tipo ditadura Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura O que eu falo, mala, cê tem que mano Eu encho de adesivo, eu encho de colante Cara de panela aqui, sua mala é qual? Uma preta Tô preocupado, mano É uma preta assim, ó, não é essa não? Eu acho que eu bater no olho, eu consigo lembrar Vou te deixar aí, pai Mano, o cara traz uma mala preta Só um tanto de mala preta Cê vai ficar aí, eu vou embora Eu não sei nem o lugar que a gente tava Só pro Uber, cara Vou ir pra casa dormir Eu vou ver aqui na foto que eu tirei em sua Que acho que aparece minha mala Olha, olha o nível de experiência do cara, velho Por isso que eu falo, Féls Vai viajar, pega uma mala, enche ela de adesivo, de colante A minha soltou alguns, mas a outra verde que eu trouxe é É, reconhecível até de longe Ah, minha mala reconhece de longe, a verdinha lá, pai É a minha, caralho É super, olha como é que tu sabe? Tô torcendo pra ser, mano Olha a minha aqui, ó Como é que não vai reconhecer, pai? Olha lá, ó Tudo lá, ó Acho que é só essa pequena aqui Ai, ota porra Pega aí, velho Pega aí, caralho Mano, esse rei é mole pra caralho, velho Mano, eu tô achando que é essa Falou, fui Pega a visão, Féls Tô indo aqui de táxi, né? Pra casa que eu aluguei A gente alugou lá E já tá dando 3,20 de euro aqui Tá chovendo Não quis alugar carro, não Ia sair muito caro aqui Então vamos ficar só de Uber, metrô E alguns amigos da gente aí que a gente já fez contato Então, tamo chegando Pega a visão, mano Acabamos de chegar aqui no aeroporto, ó Na casa, né? Alugamos a casa pra ficar Ela tá um pouco cheiro de mofo, velho Mas, ó, caminha de casal Banheiro Pega a visão do banheirinho nosso, hein? Só vai Já já vamos dormir Parte o mercado Acabamos de chegar aqui na casa, né? Dei a dormida Baixei as malas aqui Joguei tudo aqui Pegou o nosso banheirinho, meu banheiro Vou comprar uma coisa pra comer agora, velho Mas tá um frio, velho Frio Acho que tá uns 10 graus A sensação dela com uns 8 Minha nossa, já bateu a gripe aqui Ainda bem que eu trouxe vitamina, suplementação Trouxe tudo, velho Pega a visão Suplementação eu trouxe completa Suplementação e manipulado, né? Pega a visão Trouxe whey BCAA Arginina Betalanina BCAA Multivitamínico Minha nossa senhora Que frio é esse, velho Acabei de chegar aqui no mercado Vou pegar algumas coisas pro meu Pra minha dieta, né? Pega a saladinha E aí, mãe? Acompanha o canal, ó? Acompanho sim, senhora Você é português, né? Sim Moro aqui E voltou a treinar por causa do... Do que que você voltou a treinar? Já me senti um bocado mais com a gordita E por causa de vocês Tem que chegar no shape, no bagulho É? Tem balada aqui? Tem Boa? Ruim? Tem mulher? Não sei Não vou muito Não vai muito? Tá, é nóis Deixa pra nóis Então vou levar uma alface Ah, é o dia igual no Brasil, velho Dia multinacional, né? Vamos fazer uma dieta dentro do... De Portugal, né? Separei os ovos aqui pra comprar É tudo em euro, né? Tem que ir fazendo a conversão Mas, ó Meia dúzia de ovos Um euro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Óbvio Então tô levando ovo Tô levando o vinagre Tô levando a saladinha já picadinha Tô levando o arroz já Uma bolachinha de arroz Peguei um sal mesmo É só pro primeiro dia, né? Até a acostumar Tô levando a salsa E agora vou pegar o frango ali Vamos ver o preço do frango Pega a sessão de frangos aqui, filhos A galera aqui gosta muito de porco, velho Sei lá, mano Vou levar um filezinho de frango aqui Mas tô achando caro pra caralho, velho Mas aqui é o quilo, velho É cinco euros o quilo, frango Olha, filézinho de frango isso aqui Ah, bife de frango Deve ser isso, filé de frango Peito de frango Esse aqui é o peitão bonito Acho que eu vou levar Pra... Três e vinte o euro Não, é esse aqui, caralho Quase... Doze e conto Acabei de fazer minha dieta aqui, né? Deu trinta euros Não exigiu nota, fiscal Nota fiscal não CPF, essas paradas tudo aí E quando chegar em casa Eu mostro pra vocês o que que eu comprei Que deu trinta euros Jamborgue e vizarros Precisamos um açougue aqui, velho Bem diferente Pra ver o preço das coisas lá Pega a visão, velho Vinte e seis euros Compramos Compramos Bife lombo E bife alcatra Meio quilo de cada Pega a visão do bifão Põe na geladeira, né? Meio quilo desse Meio quilo desse Tem um tempero também Colocou no bife Agora com os mesmos trinta euros Olha o que eu comprei no mercado Fala-se Hamburguer Foda-se que essa geladeira não tá funcionando, velho Essa porra Pô, aqui mas não tá gelando, velho Não tá gelando? Não Comprei frango também, ó Beleza de frango Três euros Deu Não dá pra saber o peso aqui, velho A embalagem não dá pra saber o preço Tem uma saladinha que eu comprei Um arroz Um arroz Integral Saladinha Água Arroz Coca Zero Atum Ovos Sal Mais salada Caju Castanha E vamos lá fazer o nosso frango agora. Ficamos meia hora pra ligar o fogão. Mas já ligamos. Fazendo hambúrguer de patinho aqui, ó. Esse fogão aqui é elétrico, velho. Não usa energia. Energia não. Não usa combustível. Tá, isso aí. É, combustível. Combustível. Não usa combustível, legal. Preta a visão. Patinha. Arroz. Mano, vamos comer de tudo. Bateu a fome. Bagulho, não tem arroz. Mano. Bebeu sozinho, sem gelo, velho. Tô com sede, mano. Tomei essa porra aqui sozinho. Vamos pular lá embaixo ali, zero, geladinha. Tem? Desce lá. Vou pegar a Jace, deixa eu fazer o arrozinho. Vou pegar o arroz aqui. Esse fogão aí pra... Pra limpar sujeira, né, pulso. Liga aí a boca. Pera aí, que eu não sei ligar. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Você não sabe ligar, ó. Não, dois anos não tem, não. Deixa eu ligar aqui, né. Deixa eu deixar aqui, então. Hoje o sol aqui, mano, quatro horas já tá vazio. Peguei uma água gelada ali, vamos fazer o pré-treino. Encontramos o Rubens aí, né, pai? Seguidor nosso aí do canal. Dez anos morando aí em Portugal. Vai apresentar um pouquinho. Já vai apresentar a academia hoje. A academia hoje que nós vai, é boa? É boa, né. É top. Legal? Top, top. Aí você acompanha o canal lá? De Portugal, pai? Tem pão, mano. E eu vi, não tem muitas pessoas fitness aqui, né? Não tem, cara. Por que será o frio? Rapaz, eu acho que quando eu cheguei aqui não tinha muita academia, cara. Agora tá abrindo mais, o português tá se cuidando mais, tá... Por que a galera gosta de carne de porco aqui, mano? Rapaz, não sei. Bacalhau, né? Turma gosta muito de bacalhau, peixe. Bacalhau, peixe, porque... Praia, qual que é a praia mais perto aqui? Em Oeiras. É perto? É pé. Mas não é muito bom, não. Vai parar que é água fria, mano. Filha do caralho. Por isso que a galera gosta do Brasil, né, velho? Então é isso aí, tamo na academia. Como que é o nome? Virgin. Virgin. Tamo na academia virgin. Virgin de virgem? É. Tamo na academia virgem hoje. É isso. Portugal. Amanhã vamos tentar fazer uns castelos aí. É nóis. É isso. Só pôr no pé, mano. O que é isso? Só pôr no pé. É sério mesmo? É. Mas por quê? Tem que ser um instante de higiena. Ah, mas aí eu treino com isso, não? Não, não, isso é só pra ver o primeiro ginásio. É pra conhecer o ginásio. Ah, legal. Pra conhecer tem que usar isso aqui? É, isso não é pra pôr na cabeça, é só pra pôr no pé. Legal, legal. Diferente. E aí, gente.